E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar prosseguimento da nossa maratona de jogos do Rayman. A gente vai fazer agora o Rayman 3, Hoodluck Havok. Eu vou passar aqui a história do jogo rapidinho pra gente poder dar início então. Uma noite, um nun negro chamado André, que supostamente nasceu do puro mal, aparece e transforma outros nuns vermelhos em nuns negros para se juntar a ele. O grupo eventualmente ganha cabelo suficiente de vários animais em toda a floresta para se vestir como Hoodluck espantalhos. No meio do processo, Murphy, um dos moradores e trabalhadores do Conselho das Fadas, os descobre. André mais tarde o encontra escondido nas proximidades e ele e seus nuns negros o perseguem. Murphy é perseguido até uma pequena clareira, onde Rayman e seu amigo Globox estão dormindo profundamente. Logo depois que Murphy os alcança, Globox é despertado pela comoção. Agora ciente da situação, Globox ajuda Murphy a tentar colocar Rayman, que ainda está dormindo em segurança. No processo, Globox acidentalmente remove as mãos de Rayman, forçando Murphy a pegar Rayman pelos cabelos e levá-lo para longe da clareira. Na tentativa de salvar, Globox pode para a segurança, levando as mãos de Rayman junto com ele. Então basicamente isso aqui é o plot inicial da história. Eu estou jogando a versão do Playstation 2 e eu vou tentar finalizar pegando todas as gaiolas que estão espalhadas pelos mundos. E aqui tem um sistema de pontuação que dá estampa se você conseguir todas as estrelas. Só que eu não vou fazer esses tempos, porque eu achei muito interessante para correr atrás disso. Então a gente vai só pegar as gaiolas e finalizar o jogo. Então basicamente é isso. Vou aqui dar início e vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Aliás, esqueci de colocar o áudio do jogo. Pronto. Agora foi. Agora só colocar aqui a imagem. E é isso. 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 Então essa primeira fase do jogo é basicamente uma introduçãozinha. Não tem nada assim de interessante. Vai ser bem rápido. Aí a partir da próxima a gente começa para valer mesmo o jogo. E é isso. E é isso. Amém. 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 A gente vai começar a fugir desse espantalho aí. É tudo isso, gente. É hora de começar a fazer isso. O que você está fazendo? Esses são os homens. Você tem que pegar eles. Vamos voltar para o negócio. E tenta não se desculpe muito mais triste. Eu sabia que você poderia fazer isso. O que você está fazendo? Aqui vem o Numb Skull. Oh, esse place está com um pouco. Eles são as animais. Como original. Grabem essas minhas, ok? O que é isso? O que é isso? Esses. Esses score aqui que dá uma pontuação para a gente. Essa pontuação, ela libera bônus. E libera umas estampas. Se você conseguir afastar uma... Só que eu não vou fazer isso aqui. Só que eu não vou fazer isso aqui. Porque ele está muito... Então a gente vai ficar só pela... Não ficar tão touchy. Aqui, veja o que eu fiz. Aí eu vou... É tudo aqui. Se você ler a história, você vai encontrar seu caminho. Isto aqui, eu saio tranquilo Pinto. Tu L fibras ali ainda. Então no início, Aqui é só em basear. Um mundo tem determinado triste. Aqui está estamos em grande景ita. Aqui está aqui. Aqui está o Glo warum... Então quando ele fez ambas uma mão. ства certos ... Sim. Não vai ser humilhante. Não vai limpar knocked ao próximo... Darkulho... Seосcura, diz... No interhelo de Attorney's... viewente. Aqui estamos. Bem, por exemplo, tem visto que sabe cada um efeu Perdão... ... eu documento o sistema de equipamentos eu não tenho inúmero, passora eu achei ele bem chato, esse sistema de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos deixa eu só dar uma olhada aqui Aqui não tem opção de colocar legenda, devia ter. Coração... Que... Uma ou duas coisas que tem dentro. Diz aqui que você tem o botão de pressa para subir. Wow! Isso é o que eu chamo de info. Aqui, você diz que você tem o botão de pressa para atacar.